Vamos brincar de imaginar, quando eu disser, era uma vez, quando eu disser, era uma vez, era uma vez, assim começou as melhores histórias já lidas em todos os tempos, era uma vez uma cinderela, era uma vez um príncipe, mas essa história, o nosso era uma vez, começou assim, era uma vez um rei que teve uma brilhante ideia, na tentativa de fazer de sua aldeia um lugar melhor, foi aí que ele reuniu seus melhores guerreiros em seu castelo e começou a operação dia das crianças, a notícia ela se espalhou por todos os reinos, uma princesa que estava estudando bem distante, pegou a primeira carroça e veio ajudar, A supermodelo tirou seus anéis do dedo e colocou a mão na massa, falando em massa, tinha um trabalhador que vendo essas ações doou vários pães, a equipe cada dia crescia mais, estava virando festa, Logo, a feira dos cosméticos encheu, era gente se embelezando para a festa, o dono decretou desconto, contratou uma mulher bem bonita e forte para ajudar, liberou comes e bebes em seu comércio, o que agradou muito seus amigos, principalmente o braço direito do rei, que era responsável por garantir que a lei fosse cumprida em seu reino, era festa. Uma santinha logo perdeu o juízo, tomou uma e já ficou doida, no outro dia, tudo preparado, realizou-se o que o rei tanto queria, nos olhos das crianças percebiam a alegria, no abraço da professora sentia-se a gratidão, e assim o rei sentiu-se realizado, os convidados não queriam ir embora, A boa ação se tornaria uma tradição, e novos contribuintes entrariam nessa história. E foi assim que em outubro de 2017, criou-se o grupo Era Uma Vez. Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Era uma vez Música Música Não sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Se a pessoa certa se divide quase errada Você não vale nada Essa vida é perigante que cadeia assinada Você não vale nada Eu já era bom pra alto e ficou apaixonada Você não vale mais Nunca me senti assim Eu gosto de você, você gosta de mim Um mais um é dois, caso eu certinho Tudo para o salva bem Nosso amor acontecer O que sempre mudou agora começou Coração... E eu também voltei Mas volta pra casa Batendo suas asas Grande luz Não é só porque o beijo é certo Não é só porque a bela arrepia E o cara lá de cima sabia Nocturno Nocturno Não curto Começa É Tu yißtões Olha só o Lord Tava Chorei, chorei. Hoje eu amei, estou aqui desde o dia, o meu telefone trocar. E você vai ligar várias vezes, telefone mundo não pode chamar. Lá em casa eu adoro cozinhar, toda visita é bem-vinda lá. Como todos sabem, a minha mãe já tá velhinha, eu dei um jeito de ficar bom na cozinha. Fiz em Linhares um curso de culinária, na falta de um cozinheiro eu tô na área. Na minha casa todos são bem recebidos, chegam de bucho vazio, só sai de lá comigo. Na minha casa todos são bem recebidos, chega de bucho vazio, mas todos são comidos. Lá ninguém passa fome, lá ninguém passa fome. Lá seu cozinho, todo mundo come. Lá ninguém passa fome, lá ninguém passa fome. Lá seu cozinho, todo mundo come. Lá ninguém passa fome, lá ninguém passa fome. Lá seu cozinho, todo mundo come. Lá ninguém passa fome, lá ninguém passa fome. Se eu cozinho, todo mundo come. É rapaz, parece lá em casa qualquer dia a ver. Ei, essa é a história do cozinheiro, moçã. Lá o piso, a geladeira tá lotada, tem vários tipos de carne já temperada. Tem uma picanha, tem alcatra e tem pernil, tem uma linguiça que é a melhor do Brasil. Tá curioso, vem logo experimentar, come uma vez, fica doido pra voltar. Na minha casa, todos são bem recebidos. Chega de bucho vazio, só sai de lá comidos. Na minha casa, todos são bem recebidos. Chega de bucho vazio, lá todos são comidos. Lá ninguém passa fome, lá ninguém passa fome. Chega de bucho vazio, lá ninguém passa fome.